Baby First! Clique no botão de inscrição abaixo! Clique no botão de inscrição! 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 Arpa! Violino! Sao, sao! Uh! 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 Olá! Ah! Uau! Uh! 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 Trompete! Ah! Ah! Uh! 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 Flourta! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah! Yahoo! Hi-hi! Hola! Hola! Ah! Huh? Wow! Hmm? Huh? Huh? Schilofoni! Ah! Huh? Ah! Huh? Tuba! Tuba! Ha-ha! Huh? 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 Ah! Ah! Tuba! 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 Mãe! Toma! Ponga! Reângulo! Chau chau! Ponga! Hola! Eli? Eli! Livro! De? Ah! 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 De? Ah! Ah! Oh! Ah! Oui! Oh! Ah! De! Ah! 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 Domino? De! Dami no! Oh! 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 Triciclo! Que? Que? Eu sei! Quebra-cabeça! Quebra-cabeça! possibly Domino! Triciclo! Quebra-cabeça! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Hum? Wow! Hum? Hum? Robo! Ah! Hum? Ah! Garofoni! Ah! 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 Hum? Ah! 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 Relógio! Relógio! Turpresa! Surpresa! La la la! Ooz! Roxo! Azul! Tirelo! Uau! Vareja! Amarelo! Sol! Uau! 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 Amarelo! Marro! Verde! Uau! Palmeira! Palmeira! Uau! 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 Azul! Vermelho! Boia! Tirelo! Sol! Palmeira! Boia! Tchau, tchau! Cuau! Uu! Tíí! Tirland! Cuau! Muah! Cuau! Cuau! Ca, quieta! Va gemein, ce, va? Ah! 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 Be? Huh? Be! Ah! Wee! Pizza! 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 Whoa! Ha! Oh! Aga! Uh-uh! Uh-uh! Ooh! Ah! Wee! Ooh! Ah! Aga! Mamã, mamã, mamã! Um burguer? Um burguer! Uau! B! B! Biscoito! S? S? Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Pizza! Hambúrger! Biscoito! Sorvete! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! D theres! Dres. Oh 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 Peekaboo 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 Wow 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 Uh 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 Hug See See Eu sei Eu sei Oh Hmm Ha ha Acabar arco iris Ha ha PВ Huuum Peekabo Hung Ha ha Acabar, arco-íris! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vem! Basquete? Basquete! Virgínia vier? Jy! Tarith!! Jy! 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 Eu sei! Gouve! Putibo! Basquete! Tênis! Calve! Tchau, tchau! Baby First! Clique no botão de inscrição abaixo!